Meninas, digam oi! Oi! Falso aqui e tem um cafezinho ótimo, gente! Eu vou comer tudo isso aqui e não vou deixar pra ninguém, não tô nem aí! Ah, eu vou comer tudo! Viu? Não, a melhor água pro cabelo é água morna. Principalmente, vocês vão ter que ter esse problema de raiz oleosa. A gente tá indo na prevenção de Capri e estamos atrasadas por um grande estudo. Chegando lá, vamos gravar tudo pra vocês. Nós chegamos agora, tô tentando fazer a risé, mas não tô dando conta de fazer, gente. Tá todo mundo aqui se cumprimentando. O evento vai bombar, tá bombando, tá aqui! Já tá bombando, vem! Vem, vem, vem! O tubo do amor! Eu tenho um pouquinho de empoderamento e é isso, gente. Que tá! Oi, gente! Eu tô aqui, Martinha. Eu tô aqui. Eu também, assim como a Eva, eu recebi a necessidade de a gente cavar no cabelo crespo. Principalmente no cabelo assim como o meu. Porque... A Juju tá gostando do evento. Tudo ratorando, tá tudo muito bem organizado. Bastante gente lotada de gente linda e empoderada. Que cheguei! O que é isso? 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 O que é isso?